Fala galera do Brilho, como é que vocês estão? Tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre riscos de palheta no para-brisa do carro. Será que existe alguma maneira prática e rápida de amenizar, melhorar ou resolver esses riscos em casa sem nada muito complexo? Surgiu essa dúvida, a galera perguntou se tem alguma coisa que dá pra fazer e nós vamos testar aquilo que já existe por aí. Está com o para-brisa muito riscado, está atrapalhando a visibilidade, a palheta riscou tudo e você quer resolver? Hoje nós vamos descobrir juntos se isso é possível. Vou mostrar aqui o resultado, esse vídeo é pra descobrir e desvendar se funciona sim ou não. Eu sou o Tarcísio Vaglieri, especialista em riscos no para-brisa e está começando mais um vídeo que vai brilhar. Pessoal, observem comigo no detalhe como é que está riscado o para-brisa desse Lancer e eu quero dizer para vocês que aqui não foi só a palheta que riscou não, tá? Eu quero te explicar primeiro como é que o para-brisa risca. Vamos pensar comigo, a palheta risca o para-brisa? Teoricamente não, a borracha da palheta, a borrachinha aqui ó, não é para riscar nada, ela é super suave. O que acontece então? Essa borracha vai gastando, quando ela chega no final da vida útil, ressecada, ela pode ficar mais agressiva, mas na verdade o que risca é a sujeira que se acumula por aqui, poeira, grãos de areia, sujeira mesmo. Quando você esfrega essa sujeira no vidro seco, isso pode riscar. Então esse é o principal fator, são micro riscos causados pelo abrasivo que existe na sujeira, que pode estar no vidro, a palheta vai esfrega a sujeira. Outra coisa que risca o vidro, usaram nesse para-brisa aqui ó, a famosa Scott Bright, a bucha de lavar louça. A bucha de lavar louça, ela risca o vidro, risca muito. Então jamais utilize bucha de lavar louça para limpar o vidro do carro, ou qualquer vidro, ela risca. Ela tem abrasivos, vai riscar, não use. Outra coisa que o pessoal usa é bombril. Evita. Evita porque teoricamente o bombril não risca, mas eu prefiro evitar, porque ele pode ter um potencial ali de pegar um cantinho e gerar algum micro risco. E aí o que acontece no vidro? O polimento que a gente faz na pintura, que tira o risco da pintura, funciona no vidro? Não funciona. Por que que não funciona? Porque o abrasivo que existe para polir a pintura, ele é muito suave. O vidro é muito mais duro que o verniz, mas é muito mais duro. O vidro não risca com facilidade. E assim como ele não risca com facilidade, ele não dá para tirar o risco com facilidade. O verniz do carro, qualquer unha que você passa, risca ele. A unha risca o verniz do carro, a unha não risca o vidro. Então o vidro é muito duro. Se ele é muito duro, isso quer dizer que o polimento de pintura não funciona no polimento de vidro. Então esquece, polir o vidro com a técnica de polimento para pintura. Boina de lã, composto de polimento, esquece. Eu vou te mostrar isso na prática, você vai entender. Mas aí surgiu um assunto que é o seguinte, será que o vitrificador consegue preencher, mascarar, esconder os riscos de um para-brisa? É isso que nós vamos descobrir hoje. Estamos aqui com o V-Lite da Vonix. Ele é um vitrificador de farol, mas ele também funciona para vidros. Ele funciona para vidros. E eu quero fazer um comparativo usando esse vidro como exemplo para saber se o V-Lite consegue esconder alguns defeitos no vidro desse carro. Primeiro nós vamos limpar o vidro. Para isso eu estou usando aqui um revelador de hologramas. Pode ser um limpa-vidro, qualquer coisa. Eu vou usar o revelador porque assim a gente já garante que a superfície está preparada para receber um vitrificador. Então, limpando aqui com o revelador. E aí a gente vai ter que fazer uma maneira de poder comparar. Comparar isso aqui. Esse carro ele já tem quase 200 mil quilômetros rodados. Devido a sua alta quilometragem, a gente consegue ver que o vidro também tem vários pontinhos, batidinhas de pedra na estrada. Galera, eu queria perguntar um negócio importante para você antes de eu continuar. Você já está inscrito nesse canal? Se você não está inscrito, dá essa moral. Até rimou. Dá essa moral. Você se inscrevendo. A gente fica sabendo que você acompanha, que você gosta do conteúdo. E eu tenho certeza que vai vir cada vez mais conteúdo preparado para você. A gente está de olho nos comentários. A gente gosta de atender os pedidos de vocês quando vocês querem vídeos específicos. A gente está aqui para ouvir vocês. E se inscrevendo, você contribui com a gente também. E assim a gente faz uma troca bem legal. Vamos lá. Com essa fita, eu vou dividir uma parte do vidro aqui para fazer o comparativo. A gente precisa comparar lado a lado o antes e depois. Eu vou separar. Essa região tem riscos bem profundos. Então eu vou usar ela como um divisor aqui. Bem no meio desses riscos, eu vou passar a fita. Então eu separei uma parte do vidro e vamos aplicar o V-Lite. O V-Lite, inclusive, ele também faz aquele efeito de repelência que vocês gostam de ver no vidro. O V-Lite funciona para repelir a água do vidro. Sabe aquele efeito legal que você gosta de ver quando chove? Pois é, o V-Lite também faz isso. Além do V-Lite, nós temos outros vídeos mostrando esse processo de repelência. Vou deixar aqui no card para você assistir depois. Com a espuminha aplicadora que vem nele, vamos passar algumas gotinhas nela. Não precisa do paninho, tá? Só a espuminha. Eu vou fazer uma quantidade bem generosa aqui, ó. Umas 20 gotinhas aqui. Então, nós vamos aplicar no vidro dessa maneira. Eu estou usando a quantidade mais abundante para justamente a gente poder ver se ele vai ter o efeito de preencher os micro-riscos. Aplica ele de maneira uniforme em movimentos orientados, ó. Aí você vai cruzar aqui o movimento só para poder garantir que está tudo por igual, certo? Apliquei. Se pegar na pintura ou na borracha, basta você limpar na hora. Não vai ter problemas. Certo? Deixei uma quantidade ali. Essa quantidade eu vou ter que remover o excesso. Você vai precisar remover o excesso, tá bom? Mas nós vamos esperar cinco minutinhos. Na magia da edição, a gente volta para tirar o excesso dessa região aí. Galera, enquanto o V-Lite está passando por aqueles cinco minutos de cura, eu vou fazer um teste e mostrar para vocês, ó. Como se fosse um polimento na pintura. O que vai acontecer no vidro? Separei o trecho ali. Vou usar uma boina de lã e um composto de corte. E esse composto de corte é bem agressivo. Vamos ver o que acontece, ó. Como se fosse polimento de pintura. O que que isso vai acontecer no vidro? Boina de lã, composto de corte. Ó, aqui embaixo tem um trincadinho de pedra. Devido a esse trincadinho, não é recomendável polir esse vidro. Então eu vou evitar essa região e vou fazer um processo que não aqueça muito, tá? Eu vi agora o trincadinho. Então vamos lá. Então aqui nós fizemos um polimento tal qual o polimento da pintura. Com as mesmas ferramentas. Tanto a boina quanto o produto. Vamos limpar profundamente aqui. Eu vou tirar a fita. Agora nós vamos observar. Será que deu diferença? Vamos limpar bem aqui. Sinceramente, parece que aqui o risco ficou ainda mais evidente. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, bem no meu dedo é a divisão. Repara nesses riscos aqui, ó. E depois compara com esses aqui. Parece que aonde eu poli, vou tentar pegar o mesmo ângulo que eu tô olhando aqui pra vocês poderem olhar também. Ó, aqui a gente poliu e aqui não poliu. Parece que esse processo que eu fiz com o polimento igual ao polimento de pintura, ele foi até pra piorar o visual dos riscos. Parece que eu tô enxergando ainda mais o risco aqui. Ou seja, não funciona. Tá? Polimento de pintura no vidro não funciona pra nada. Agora vamos ver aquela área ali do V-Lite. Aqui já passou cinco minutos. Já tá na hora da gente tirar o excesso. Vamos ver como é que fica, como é que funciona, como é que acontece. Pra remover o excesso, movimentos circulares. Sem pressão, sem muita força. Eu vou apenas deixar a camada do V-Lite uniforme. Uniforme. Vamos lá. Você já viu que o polimento não funciona. Lembrando que polimento de vidro é um serviço que nós não oferecemos aqui na Veneve. Não é um serviço do nosso portfólio. Por quê? Porque é um serviço que tem muitas peculiaridades. Muitas variáveis. E nós não temos esse conhecimento profundo sobre vidros. Não é a nossa especialidade. Eu falo no começo do vídeo que eu sou especialista em tudo. Vocês sabem que é uma brincadeira nossa, né? Não dá pra ser tão especialista assim. Mas vocês entendem. Bom, tô virando o pano pra dar o acabamento final aqui. E agora nós vamos poder comparar. Então, tirando a fita. Onde eu apliquei o V-Lite. E onde nós não aplicamos nada. Do jeito que tava. O que você tá achando aí? Deixa no comentário. Pausa o vídeo. Deixa no comentário pra mim. Eu acho que vai dar diferença. Eu acho que não vai dar em nada. Eu quero saber a sua opinião. Eu tenho a minha. Quero saber a sua. Vamos lá. Vou tirar a fita por aqui. E agora, hein? Vamos tentar olhar em todos os ângulos. Estou aqui observando. Você está por aí. Vamos lá. O que você achou, Zé? O Zé acha que melhorou 15%. Eu sinto que essa região do vidro ficou mais... Parece que melhorou a transparência do vidro. E isso já foi legal. É um efeito legal. É, ele deixou o vidro menos esbranquiçado, né? Mais transparente. Imagem mais nítida. Tá olhando a imagem mais nítida. Agora, sinceramente... Ele não deve ter mascarado nem... Nem 10% dos defeitos. Eu não sei se vocês conseguem olhar daí. Vamos tentar dar um giro. Olhando no detalhe, em vários ângulos. Ó, eu estou olhando aqui de frente. Vocês estão olhando de lado. Eu peguei a fita bem no meio de um risco bem... Bem intenso ali. Aplicamos o V-Lite. Deixamos 5 minutos. Removemos o excesso. Ele melhorou o aspecto do vidro. De modo geral, ele melhorou o aspecto do vidro. Ele vai proteger o vidro? Sim. Vai dar hidrorrepelência? Sim. Para poder testar a hidrorrepelência, o ideal é esperar pelo menos umas 24 horas. Agora, com relação aos riscos... Não mascarou nenhum risco. Para mim, não escondeu risco. Não melhorou essa aparência do vidro com relação aos riscos. Vamos ver do lado de dentro? Quero que você olhe do lado de dentro. Galera, vamos fazer mais um teste cego por aqui. Eu trouxe o Ronaldo. Eu falei para ele que ia fazer o teste, mas eu não mostrei, ele não viu fazendo. Você viu alguma diferença em algum pedaço do vidro aqui em cima, com relação a riscos? Tenho a leve impressão que nesse canto aqui, tem um pouco menos de risco. Para cá, está a mesma coisa. Mas você consegue ver a linha divisória, por exemplo? Não, não. Sem diferença nenhuma. Eu percebi que com o V-Lite, o vidro ficou com uma aparência mais transparente. Acho que é isso que você teve essa percepção. Exatamente. Talvez tenha mascarado alguma coisinha e deu a percepção de estar mais transparente. Mas, por exemplo, aqui esses riscos profundos, não aconteceu nada, né? Nada. Certo. Talvez o risco que ele preenche é tão mínimo que a gente nem consegue ver, assim. É mais aquele risco que vai dar transparência para o vidro. Mas, então, não dá para ver nenhuma faixa, nenhuma... Nenhuma marca. Legal. Então, aí, eu trouxe o Ronaldo porque ele não participou, não viu, queria uma outra opinião. Eu tive a mesma opinião. Para mim, não mascarou nada. Ali, eu fiz polimento. Passei uma fita. Agora, vem aqui na frente, onde eu estou. Você consegue ver a linha da fita? Consegui ver a linha da fita. Parece que aumentou os riscos. É, do lado esquerdo, nesse canto aqui. Onde eu poli, aumentou os riscos. Então, ó, fazer polimento no vidro, com um processo igual da pintura, parece que foi pior do que não fazer nada. Exatamente. Maravilha. Obrigado, Costa. Show de bola. É nóis. Então, vocês viram aí? Tive uma opinião isenta aqui. Você está olhando aí de dentro. Esse vidro, realmente, esse vidro é um caso que eu acho que é um caso perdido. Porque ele tem muitos defeitos e ele tem um trincadinho lá. Então, vale a pena trocar o vidro. Olha que legal o efeito de hidrorrepelência, galera. Falando da repelência, a gente consegue ver que a região ficou bem melhor, né? Olha que legal a hidrorrepelência do vidro, aonde nós aplicamos o V-Lite. Você vê que ali, ó, o vidro faz gotinhas diferentes. Aqui ela faz aquela gotinha redondinha, que escorre com muita facilidade. Então, qual que é o nosso veredito? O V-Lite protege o vidro. Mas não esconde riscos. Não esconde riscos. Não tem essa eficiência. Se você quiser comprar esse produto para fazer os riscos do seu parabéns a desaparecerem, não vai funcionar. Como proteção do vidro, eu nem deveria fazer o teste agora, mas como proteção do vidro funciona super bem, a repelência é muito legal. É fácil de aplicar e tudo mais. Mas no risco, infelizmente, a gente descobriu que não tem como resolver. Como é, então, que se resolve esse tipo de risco? Com o polimento de vidros. O polimento de vidros, ele usa outro tipo de abrasivo. Muita gente usa o óxido de sério, que é um abrasivo que consegue vencer o vidro. Também tem gente que usa lixa. Mas usar lixa no para-brisa pode dar um grau na pintura. Ou melhor, no vidro. Esse grau, igual de um óculos, pode atrapalhar a visibilidade e pode deixar com dor de cabeça. Então, não é uma coisa que eu recomendo fortemente que você faça. É um caso delicado. O procedimento de polimento de vidros é bem arriscado. É muito demorado, é muito trabalhoso. Tem pessoas que eu conheço que tentaram fazer e gastaram 2, 3 dias e não chegaram no resultado bom. Para esse carro, qual é a minha recomendação? Comprar um para-brisa novo. Custa mais ou menos R$ 1.500. Na minha opinião, não é um valor alto e vai deixar a visibilidade 100% e vai melhorar a experiência do motorista. Porque qualquer serviço que for fazer aqui, o resultado não vai ficar tão legal. E aí agora, qual que é a minha dica para você? Não deixar acontecer isso no seu carro. Para o seu carro não ficar arriscado igual esse aqui ficou. Não use bucha Scott Bright para limpar o vidro. Não ligue o limpador com o vidro seco. Não deixe a palheta ficar muito velha. Não use removedor de chuva ácida no vidro para-brisa. Não use, jamais use produtos ácidos no para-brisa. Porque isso pode revelar riscos, pode fazer a decapagem do vidro, pode estragar completamente. Então essas são as dicas para o seu vidro não ficar desse jeito. Para resolver os riscos, você já viu que não dá para fazer assim um passe de mágica. É um processo bem complicado. Espero que você tenha gostado da dica. Se você gostou, já deixou o comentário, já curtiu, já se inscreveu. Eu fico muito feliz, eu agradeço de coração. Por enquanto, vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho